Hora do recado, telespectador 33 99 11 14 43, esse número grande, sua mensagem chega ali ó. Boa tarde, Nico, amo o seu programa. Ontem foi o meu aniversário, mande um alô pra mim. Moro no bairro Matinho, teu fotone. Ah lá, cabaré da Lila. Vamos cabaré essa noite, olha lá. Uh, ai, ó Marília, você não me chamou pra festinha não, né? Olha lá, cabaré da Lila, o pau quebrou lá, fi. Próxima, parabéns pra você. Boa tarde, Nico, manda um abraço pro meu filho Giovanni, ele faz um aninho hoje. Nico, nossa família não perde um dia do seu programa, até o mais novinho dança com você. Aí sim, Daiane, um beijo pra ele. Giovanni, completando aniversário, um aninho. Um dia eu fiz um aninho também. Ah, mas tem tempo, passou. É, depois vieram outros 49, né? É, aí ó, fazia o que lá? É o Anderson. Boa tarde, Nico, estou em casa me recuperando de dengue. Misericórdia. Esse trem é pesado, tá? Melhora pra você ir. Muita água, né, Namunia? Muito líquido, muito líquido, suco. Aqui a Ipatinga tá um surto, aí. Aí, ajuda nós, aí. Ué, como é que eu vou ajudar? Ô, Gisele. Não sei, mas o Rodney pode soprar aí. Toca esse mosquito daí, hein? Nico, parabéns pelo seu programa. Todos vocês são instrumentos de Deus. O Anderson Fernandes de Iguaçu e Ipatinga. Balança, Gabigol. Ó, pegou a do Gabigol, hein, Gabigol? Balança, Gabigol. Ele falou. É, menino. Vou levar o Gabigol lá. Ai, Gabigol, junta um dinheiro aí pra você encher nosso tanque pra ir lá. Vamos com o Lamonier, né, Lamonier? Agora vamos no seu carro. Tem carrão. É. Próxima. Valeu, Anderson. Olha aí. Olha aí a festinha. Maísa 3. Boa tarde, Nico. Nossa netinha Maísa completou três aninhos no sábado. Melhor presente que ganhei na vida foi ter você como neta. Eu quero aproveitar pra agradecer a Deus por tê-la em nossas vidas. Parabéns, minha princesa. Tá assinado lá, Fridinha. Fridinha. Quem é a Fridinha? Fridinha. Ela falou da neta Maísa, ela é a Fridinha. Quem é a Fridinha? É a avó da netinha lá, ué? É. Fridinha. Como é que é o nome dela? Olha o apelido. Tá me seguindo lá no Instagram? Segue e curte os negócios lá, que eu quero ganhar dinheiro com isso em breve. Oi, Nico. Sou o Josué do Baio Maria Eugênia. Manda um abraço pra minha tia Tina de Salvador. Ela está em GV e virou sua fã. Ô, tia Tina! E tá cortando um pastelzinho na alta ali, hein? Isso é na feira, não é, Lamone? Onde é que é a feira ali, Lamone? É de terça. Não é não. Deu pra identificar a localização ali, não. Não sei se é de terça ou de sábado. Não, eu tentei... De sábado, não é? Eu tô identificando aqui pelo colégio lá, o Colégio Imaculada. Identifiquei por isso, pela quadra. Aí, Lamone, eu aprendi a examinar a imagem. O Jarão me ensinou as coisas. Ah, ô, tia Tina! Nós podíamos ir lá comer um pastel sábado de novo, hein, tia Tina? É, a gente chega lá, Jarão, por volta de umas nove horas. Só vai esperar a nós na esquina, tia Tina. Manda aí, confirmando aí, Josué. Próxima, um beijo pra ela. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha cidade, Fernandes Tourinho. Meu nome é Maria da Penha Batista. Moro no bairro Nova Esperança, em Patinga, Minas Gerais. Viva Fernandes Tourinho. Pertinho de nós aqui, ó. Pertinho mesmo. É, já foi de bike lá, né? Misericórdia, eu vou de carro, de bike não. Um beijo, viu, Penha? Próxima. Boa tarde, família abençoada do BG. É isso aí, ó. É isso que eu falo. Tchau, família. Família, nós somos uma família. Sou Ana Cristina do bairro Tiradentes. Eu e meu esposo estamos ligadinhos no seu programa, que é nota mil. Como é que é o nome do seu esposo, Ana Cristina? Manda aí pra mim o nome dele depois. O Jarão falou, daqui a pouco tem mais.